Fala comigo, moçadinha bruta abençoada, nós estamos aqui para mais um Caçador em Foco, o nosso programa que traz as melhores novidades do mundo do tiro esportivo para vocês. Nós estamos gravando na Foco, a loja mais completa de Minas Gerais, a única loja que tem os modelos restritos em todo o estado. E eu, esse ilustre apresentador que vos fala, tenho hoje uma companhia incrível, o cara é grande, o cara é fera, não só no tamanho, mas nas atitudes. Maurício, seja bem-vindo ao nosso canal, meu amigo. Marião, que prazer estar aqui com você, cara. Fantástico, parabéns pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve aí, realmente louvado. Eu que te agradeço, o Brasil inteiro te agradece. Esse cara já nos deu orgulho no esporte, hoje ele dá orgulho representando os nossos ideais. O cara que se tornou o símbolo do conservadorismo no Brasil. E hoje, nós estamos aqui na Foco, vamos dar uma brincada? Vamos dar uma brincada agora, né? Não, você também é um símbolo, né? Você é um símbolo que o armamento é para defesa, não é sobre violência, é sobre defesa, defesa da sua família. Então, você está de parabéns. É por isso que eu estou aqui com esse cara, que eu respeito muito. Obrigado, viu? Acompanha o vídeo aí com a gente. Então, é o seguinte. Nós vamos conversar ainda, bater mais papo, contar mais algumas coisinhas para vocês. Mas, sem enrolação, vamos tirar? Bora. Você sabe tirar? Eu vou aprender hoje. Você é um esportista, diz que os esportistas é tudo nada, né? Quando é assim, o cara deve ser bom na natação, bom no vôlei, bom no tiro, bom na caça. Vocês vão ver aí hoje, daqui a pouquinho. Vamos ver aqui, vamos escolher uma arma. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos atirar com duas armas. Eu vou deixar você escolher uma, sem querer induzir, mas você fica à vontade. Alguma coisa que você achar que é muito diferente, que só aqui na Foco teria a possibilidade de você encontrar. O que você achou aqui que te chamou a atenção? Venha, Pietro. Sem induzir, tá? Bem espontâneo. Essa daqui, com certeza, né? A K-47, uma arma lendária, e eu quero atirar com ela hoje. Aí, ó, uma K-47, eu nunca atirei. Vou acompanhar e ver o Maurício atirando. Eu vou escolher uma outra arma, que é mais o nosso meio da caça. E eu, né, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de levar o Maurício para caçar um dia com a gente. Uma arma que eu falei para ele, que eu acho que tem a ver com o meio, que também chama atenção, uma arma bacana. Eu vou pegar aqui, ó, uma Ata, uma arma turca, no calibre 12, nessa plataforma, né, nessa plataforma AR, que é para combinar. Parecia que nós dois estamos prontos para a guerra. Estamos prontos, preparados para enfrentar qualquer coisa? Estamos prontos, com certeza estamos prontos com essas bichas aqui. Estamos prontos para defender, né, o Brasil, para defender aí os valores de todos que se simpatizam com as nossas causas. Vamos lá fazer um disparo com elas, vamos tirar aqui as duas, um AK-47 e uma 12 na plataforma da SM Automática. Vamos lá para dentro do stand. Vamos para o stand. O stand da Foco fica longe demais, né? É um outro diferencial que tem aqui na Foco Tiro Esportivo, que o stand é 24 horas. Não está acreditando? Estou falando sério, ainda tem sua foto aqui. A partir do momento que você fica associado, é só cadastrar a biometria e se preparar para tirar. Só para vocês terem uma ideia do que nós vamos utilizar aqui o AK-47, pode continuar filmando só aqui fechadinho. Então, essa caixa, que parece uma caixa de guerra, realmente é uma caixa de guerra, é onde, e é a forma que vem acomodada as munições do AK-47. Que você puxa aqui, rasga a lata e tira as munições para utilizá-la. Então vamos lá, que agora chegou a hora da verdade. Vamos ver se o AK-47 realmente é tudo isso que a gente fala. Eu acredito que muito também é mito, né, que é uma arma lendária, famosíssima, né? Nós estamos aqui com dois especialistas, né, do ProArmas aí, de Porminas. Eles falaram que o negócio é bruto mesmo. Se o menino do ProArmas falou, eu confio, porque o Danton, além de ser o coordenador do ProArmas de Minas Gerais, é um IAT famoso e renomado. E nós estamos muito bem assessorados aqui por toda a equipe da Foco. Vamos lá? Vamos lá. Vem cá, fica à vontade. Faça as honras, Maurício. Eu primeiro? Você primeiro. Pode carregar a arma, alimentar, efetuar os seus disparos sem medo. AK-47, a lenda. Mário, qual cor você quer? O vermelho? Dá uns tiros no vermelho, né? A gente não é muito fã do vermelho, não vou nem falar porquê. Rapaz, o homem não cabe no estande, não. Ih! Que pancada. Nossa! Deixou um pra mim aí. Pode deixar, Maurício. Rapaz do céu! Vem aqui me contar uma coisa, Maurício. O que você achou? Maurício, vem cá me contar uma coisa. Parou? Coraçãozão, você parou? Tá doido. Eu acho que nem as Olimpíadas não dão uma adrenalina dessa, dá? Que pancada, que pancada. Que bichão, hein? Coisa linda. Gostou? Apaixonei. Cara, eu não ia tirar, mas eu não vou aguentar não. Vem cá, vamos briga aqui. Cara, que coisa, bichão. Nossa! Nossa senhora! Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Eu vou deixar pro Danton também atirar, porque eu acho que tá acabando, senão acabou o desmoronição. Vai lá em cima ali. Vai lá em cima ali. Caramba, cara. Você atirou no azul? Eu atirei no azul, hein? Você não acertei no pretinho? Você acertou quase na biloca. Filma o Danton aí, nosso grande amigo, instrutor, coordenador do Pro Armas de Minas. Todo mundo quer atirar com essa belezura, né? Acabou? Não, eu vou deixar pro Pietro aqui dar um tipo de... Vai lá também, Pietro. Esse daí é filho único. Pra frente, a trava. Rapaz, que pancada. O negócio é bom, viu? Mais um ainda. Eu quero ser acertando a junção dos quatro agora, Mario. Ah, tem mais. Alguém vai querer atirar? Tem, vai ser eu aí. Não, você atira? Não vai eu, então. Pera aí, só um minuto. Deixa eu ver pra nós, meu filho. Último parabéns. Último parabéns, né? Tem quantos? Dois. Pode dar os últimos dois. É o meu e o seu, hein? Mais os últimos dois tiros do Maurício pra finalizar. Pode dar os últimos dois tiros. Já matei as minhas lombrigas. Já tô satisfeito. Mais os últimos dois disparos aí pra gente. acabar com as munição da foco. Oh, isso aqui, eu já joguei tanto videogame com essa arma. Era um sonho. Vocês não sabem a nostalgia que eu tô sentindo. Cara, e ela não tem muito recuo. É porque é um intermediário. Não falta mais. Dois tiros. Um no amarelo e um no verde. É muito bom, hein? É muito bom, hein? Ô, Mário. Você tá vendo lá onde é que eu acertei? Acertou bem? Vamos ver os nossos tiros Esse aqui é do Mário Esse aqui foi os meus primeiros Era para acertar tudo no vermelho Acertei dois no vermelho Dois no amarelo Esses foram os dois últimos E esses dois últimos na sequência Foi dois tiros rápidos Bons disparos É gostoso demais atirar, né Maurício? Uma delícia Eu acho o seguinte, pessoal Vou até pegar o AK-47 aqui Deixar ele em mãos Ilustrando o nosso vídeo Vamos aqui no cano Você sentiu uma coisa? O bichão esquentou Arma, obviamente, né? Arma de guerra Arma pesada Munição de alto poder de impacto É um prazer a gente poder divulgar Compartilhar com vocês Essas experiências É o que eu sempre falo No mundo do tiro Eu sou uma criança Estou aprendendo Mas gosto demais De poder trazer essas novidades Para vocês E ter um cara igual o Maurício Que representa muito Para todos nós do esporte Envolvido com a nossa atividade É um prazer enorme E é legal, né Maurício? Fantástico Fantástico Só que realmente Quem tem o prazer São poucos Né? Que tem o prazer De manuzar uma arma dessa Mas nós vamos trabalhar Para democratizar isso Para fazer mais acessível Esse é o nosso serviço Garantir os direitos Que nós já temos E lutar por mais Exatamente Ó, ficou aí, né? Lendário AK-47 Os nossos disparos E conforme falamos no começo Agora nós vamos atirar Com uma arma mais simples Vamos atirar com a 12? Na plataforma da AR É um cara que gosta de 12 Está aqui, viu? Ave Maria É as armas nossas Que eu mais indico Para caça E nós estamos tão enjoados Aqui na FOCO Que nós estamos chamando Um A12 Na plataforma da AR De uma arma simples Mas é lógico, né? Depois a gente atirar Com a AK-47 Qualquer outra coisa Fica parecendo brinquedo Mas olha O que nós vamos atirar agora Atan Calibre 12 Eu tenho uma dessa, né? Só que a minha É da Da Toro Arms E essa daqui Da marca Ata Turca também Carregador dela De 10, 15 munições De 10 munições E Não é uma arma Para ser sincero Que Na caça Essa plataforma AR na caça Não é uma arma Que eu indico Para o pessoal, né? Eu acho que ela é uma arma Mais tática Uma arma mais militar Mas Por outro lado Ela tem Essa facilidade De ter Com carregadores Porque Armas 12 Convencionais Que a gente usa De tubo Terminou Você tem que carregar E dar um pouco Mais de trabalho Aqui Obviamente Que é uma situação Muito específica Às vezes Nós tivemos a oportunidade De tirar muito De avali Deixa 2 Carregador Já pronto Terminou Já joga o outro Dentro Dá mais 10 disparos Vamos lá ver Sem contar que é lindo Tanto que ele é lindo Vamos lá então Para nós vermos Essa 12 A 12 Ata Bora Agora nós vamos começar Carregamento da 12 Olha Que coisa linda Isso aqui é só Para quem é apaixonado Gente Só para quem gosta Dez cartuchos Aqui dentro Vai começar Devagarzinho A mola vai endurecendo Ao longo do carregamento Fazendo um pouquinho Mais de força 9 Mais uma Para inteirar o carregamento Completo dela Mário Vai um lá na Vai um nela ou não? São 10 mais 1 Ou são só 10 Não Esse tipo de arma Todas essas armas Que são semiautomáticas Tem realmente essa possibilidade Por isso o pessoal Sempre fala muito 7 mais 1 Tem possibilidade De você deixar O carregador da arma Cheio Mais um na câmera Mas eu particular Mas eu particularmente Prefiro Prefiro utilizar a arma Perfeito Perfeito Pode ficar à vontade Aperta o botãozinho Para levar o alvo Para longe Põe na distância Que você achar melhor E dois Eu vou partir em dois Eu vou partir em dois Aquele alvo lá Ah vai Que esse chumbo fino Pode ficar à vontade Vou pegar o óculos aqui Realmente é uma arma mais pesada Do que a K47 Nós temos aí É E com as munições Então Aí que esse bicho Vira um peso E depois de andar Um tempo bom no mato Então Agora Tiro de doce Na plataforma AR É linda demais Agora eu vou começar Na cor verde E vou no vermelho Vamos ver Nossa A mira dela é perfeita Pode atirar Pode descarregar Vai aos dez tiros Dez tiros? É Atira sem dó A vermelho A vermelho Chega aqui Maurício Pode trazer a arma Isso aí Tira o carregador Trava O homem sabe mesmo O que você me fala Maravilhosa Maravilhosa também Essa tem um soco mais forte Do que a K47 Dá um recuo maior Dá um recuo maior Mas O resultado Olha lá O que virou O alvo O alvo Vamos trazer o alvo Aqui pra gente ver Pegou bastante chumbo mesmo Bem concentrado As buchas pegou As buchas pegou Bem próximo Mas você vê que o agrupamento Do chumbo dessas armas É muito bom Eu já fiz um vídeo Testando A diferença De agrupamento Dessas doze Principalmente Essas armas Que tem Um choque fixo Ela não tem choque cambiável É fixo O choque dela E o cano relativamente pequeno Um cano de 18 polegadas Um cano de 18 polegadas Então a gente na caça Às vezes usa cano mais comprido 28 e tal E eu já fiz alguns testes De agrupamento Que é justamente pra ver isso aqui O tanto que espalha o chumbo E a experiência que a gente teve Aí no canal Que a gente mostrou pro pessoal É que A menos de 20 metros Não faz muita diferença não Então essas armas São muito eficientes Mas você na caça Normalmente quantos metros Você pega o alvo Eu erro Até de perto Eu costumo errar Mas eu já acertei Uns 150 metros Quantos metros Assim se normalmente Você vê ele Assim o animal Uns 30, 40 metros É muito relativo Sabe Maurício Depende de cada situação Já atirei com o porco Encostado em mim Um, dois metros A distância Já atirei 50, 70 metros Já acertei de 50 metros Mas já errei muito O mais alto que acerta Não deixa a hora De nós sair pra caçada Ó, aí sim vai ser bacana Acertou um porco Com um revólver de duas polegadas É, já Eu tenho como A gente atira muito Eu atiro muito Não no sentido Que eu sou bom de tiro Mas no sentido Que eu faço muitos tiros Estou sempre caçando Essas pessoas humildes Assim normalmente Essas costumam ser boas É o ponto do canal Falar pessoal Oi do canal não É, Danton? É Mas é Realmente Eu preciso E fico em falta E essa oportunidade Da foco aqui Da gente criar Esse quadro Do caçador Em foco É uma oportunidade Boa pra mim Boa pro pessoal Que acompanha Porque eu tenho Essa deficiência De ter treinado pouco Eu utilizo arma Muito pra caça Mas vamos falar assim Instintivo, né? Eu tive pouco treinamento E é isso que eu tento Divulgar no canal Você não ficou Um grande jogador De vôlei Só pelas suas habilidades Precisa de treinar Repetição, né? É repetição Tudo é repetição Não adianta Quanto na hora Você repete Mais você fica Aperfeiçoado naquilo O tiro Principalmente Porque o tiro É cada movimento Você sabe onde a bala vai Então é treino mesmo Não tem como E é isso que é um trabalho Muito bacana Que eu tento fazer Incentivar as pessoas Participa Vai atrás De instrutores Vai no clube Frequenta Infelizmente A gente sabe Que a situação Não é fácil E é caro, né? As munições São caras, né? Eu tenho um pouco De dificuldade Confesso que até por isso Acho que É caro Pra ficar tirando em papel Mas A minha realidade financeira Que eu acho Que é a da maioria dos brasileiros Que não é tão boa Mas precisamos De lideranças boas Assim como você Justamente Pra gente brigar E tentar mudar Essa realidade Temos que fazer Do tiro Um esporte mais acessível Depois de 2018 Com a eleição Do nosso presidente Eu acho que já mudou muito O acesso à arma Para os cidadãos De bem Então A tendência é melhorar E a gente precisa realmente De pessoas Que caminhem Nesse Nesse rumo aí É isso aí Vamos lá pra dentro Agora pra gente Finalizar o nosso vídeo Vai tirar mais? Opa Eu quero atirar com Aqui lá O americano lá Danton Vamos lá O M16 Então é isso Pessoal Agradecer mais uma vez O Maurício Agradecer e parabenizar A Foco Tiro Esportivo A nossa assessoria Do ProArmas Hoje nós estamos Bem acompanhados Hoje nós estamos chique Galera de peso Que entende bastante Nos ajudando Quero te agradecer Pela oportunidade Fantástico Obrigado Parabéns Pelo seu canal Parabéns As pessoas que você ajuda Você não tem noção O impacto A força que você tem Influenciando Outras pessoas A praticar o tiro esportivo Com segurança A caça Com segurança Isso aí é fantástico Muito obrigado Maurício Ouvir essas palavras De qualquer pessoa É gratificante Ouvir umas palavras dessas Do Maurício Que hoje É um dos maiores ídolos Que eu particularmente Tenho no Brasil Um cara que teve coragem Largou a profissão Largou não Pode assim dizer Foi chutado da profissão Simplesmente Por defender E falar E fazer aquilo Que a maioria dos brasileiros Tem vontade Defender os nossos ideais Você é um cara corajoso Você é um cara guerreiro Deus te ilumine Te abençoe Que você Eu tenho certeza Que você já fez muito E ainda vai fazer muito mais Por todos nós Obrigado 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 mesmo E assim Nós vamos terminando Mais um Caçador em Fogo Por aqui Vou pedir o Pietro Justamente o Pietro Que não gosta de aparecer Faz favor aqui Segura Danton Pega outra também Por gentileza E Como bônus Desse vídeo No final O que nós temos Que o Maurício Falou que queria tirar Pode ficar à vontade M16 M16 da Mossberg Ave Maria É outra lenda Olha como ele é lindo Acompanha aí Um bônus final Atirando com o M16 Pode falar Será? Será que ele vai deixar Nós atirar com ele? Aqui na Foco Tem a diferença Eu puxo o saco mesmo Da Foco Sabe por quê? Assim como eu puxo O saco do ProArmas Assim como eu estou falando Do Maurício Porque são pessoas Que eu acredito O pessoal do ProArmas Trabalha Faz muita coisa Tem muita associação Que Eu acho que no Brasil Sempre teve essa impressão ruim A associação parece que era feita Só para tomar dinheiro Mas o ProArmas Realmente trabalha Ele não precisa de pedir nada Para a gente Eu me filiei E juntei ao ProArmas Porque eu acredito Os caras mostraram Já estão mostrando No dia a dia O tanto que eles fazem trabalho O Maurício Ele não precisa de prometer De falar Que vai fazer O cara faz E a Foco Mesma coisa Onde nós vamos encontrar Esse tanto de arma Com essa acessibilidade Com essa facilidade Você chega É bem recebido Pega a arma Vai no stand Atira Isso é legal, né? Não, eu nunca vi isso Galera Está de parabéns Parabéns mesmo Melhor de Minas Gerais Eu diria do Brasil Eu nunca vi Já rodei o Brasil inteiro aí Nunca vi um stand Não é uma loja tão completa Olha o tanto de arma É só arma top Agora eu vou dar um tiro Com essa M16 aqui Para ver como é Uma arma de guerra também Como a AK-47 Não tão simbólica, né? Mas também Com uma história fantástica Valeu moçada Um abraço Muito obrigado a todos vocês E fica aí O finalzinho do vídeo O Maurício tirando Com o M16 Um abraço Foi! Nós vamos fazer dois tiros. No verde e no amarelo. Consecutivos, tá? Puxa lá o álbum, o amarelo, o verde, foi? Aqui e aqui. Puxa lá o álbum. O álbum. Puxa lá o álbum. Puxa lá o álbum.